Olá, malato youtuber espectadores, ainda estou aqui, então, provavelmente agora sim, quando eu tiver soltado esse vídeo, provavelmente eu estou rumo para Campo Grande, e aconteceu alguns imprevistos, eu tinha reservado um apartamento em Curitiba, né, e na hora lá cancelaram a reserva, então eu fiquei meio cabreiro, estava com dificuldade e tal, e aí vai uma dica, eu estava procurando só pelo Airbnb, e aí o Fernando Barguenio de Curitiba lá, falhou, você está me devendo um chope, ele me mandou algumas alternativas pelo Zapim, Zapim, eu coloco aqui, eu nem vou colocar aqui esse vídeo, nem vou editar, então tem algumas outras alternativas, então amanhã, que é hoje, né, segunda-feira, provavelmente eu estou na estrada, e aí eu acabei de lavar a motoca, e algumas pessoas podem me perguntar, é, você lava a motoca antes de sujar, 100 metros ali já vai sujar, é, eu tenho essa mania, já me lasquei um monte de vezes, mas eu não perco essa mania de lavar, eu gosto de sair com o motinho limpo e tal, mesmo pega a chuva e tal, já fica breada, mas eu gosto de sair ela limpinha, até na hora de lavar, eu checo algumas coisas e tal, e é um dos motivos que eu que gosto de lavar a moto, é que você vai conhecendo ela, qualquer alteraçãozinha, qualquer parafuso e tal, você já detecta, e o que mais que eu tenho para falar? Ah, então, aí eu já falei no vídeo anterior e tal, babá, babá, e hoje o Renato Flores me mandou a mensagem, provavelmente ele está indo para novembro para Curitiba, e vai em definitivo em janeiro, fevereiro, sei lá quando, então eu vou ter um parceiro aí, que eu vou continuar com o parceiro de passeios aqui, aqui ele passeava e viajava pouco por causa de questões profissionais, ele é um aposentado que ainda trabalhava, não sei para que que aposenta, e agora parece que ele vai aposentar da aposentadoria dele, então ele vai, e aí, amigo, seu Flores, vamos desvendar os mundos, os sete mares, e deixar esse Roger, ah, fala nisso, Roger, provavelmente eu vou abrir uma inscrição para o novo Roger, assim que eu me instalar em Curitiba, vai haver uma inscrição para o novo Roger, então se você está interessado, mande sua ficha de inscrição, é mais mil reais para poder participar, então, grande abraço, eu estou na estrada, não tem letrinhas, porque eu não vou editar esse vídeo.